Muito bem pessoal, voltamos a nossa segunda aula do projeto Python para Todos e agora então nós vamos dar continuidade ao que eu tinha mencionado na aula anterior e vocês vão então agora aprender a questão dos tipos de variáveis então lembrando aí para quem ainda não fez isso se você ainda não conseguiu, tenta acessar um computador tenta fazer o que eu estou falando programação só se aprende quando você vai lá e tenta fazer então não fica só assistindo, é importante você tentar errar e mesmo que seja difícil, complicado, não importa você tem que tentar até conseguir fazer funcionar e se tiver dúvidas, manda suas dúvidas nos comentários do vídeo e a gente vai discutindo, vai colocando respostas, vai tentando ajudar vocês a ideia é que com esses vídeos vocês consigam fazer programas de computador a pessoa que nunca teve contato vai ser capaz de rapidamente produzir coisas com efeitos muito bacanas então vamos lá, eu fui lá no Google Colab, cliquei no Google Colab eu vou clicar aqui no meu, tá certo? e eu já estou logado na minha conta do Gmail, da conta Google portanto eu posso criar um notebook notebook nada mais é do que um documento do tipo programa em Python é um notebook em Python só que ele fica registrado no seu Google Drive ele vai criar um documentinho lá no Google Drive ele vai criar uma pasta do Google Colab e aqui eu vou colocar então como se fosse um documento essa extensão .ip, py, nb é para dizer que é um Python abreviação de Python é a nossa linguagem que a gente está aprendendo aqui e notebook notebook que é o nb então pessoal, o que acontece aqui? eu vou mostrar para vocês agora a questão dos tipos de variáveis eu posso ter variável que recebe número eu posso ter variável que recebe palavra, letra enfim então isso faz diferença porque dependendo do tipo eu posso fazer operações diferentes uma coisa que eu vou ensinar agora para vocês essa cerquinha aqui, está vendo, a cerquinha eu posso colocar comentários comentários eles são importantes para fazer documentação do seu programa então sempre que possível coloque esses comentários para que você possa ter depois, não esquecer, né de repente na hora você sabe mas depois você esquece não sabe mais o que era aquele pedaço do código e aí fica dias e dias tentando descobrir então comentários são úteis para você sempre lembrar o que você fez daqui a 2, 3, 4, 5 meses enfim, se você precisar você tem a documentação ali tá então olha só pessoal agora a gente vai aprender aprendendo sobre tipos de variáveis tá então esses tipos de variáveis são importantes como eu já havia dito e como é que você pode saber por exemplo, essa variável claramente é do tipo número porque ela guarda número mas como é que a gente sabe isso como é que a gente sabe o que o Python vai guardar de informação sobre essa variável eu posso simplesmente vir aqui e colocar tipo da variável type type é o comando type tá nome da variável ele vai falar olha eu vou imprimir o tipo da variável tá vamos imprimir olha então sempre programação pessoal é um ato de você lembrar ou saber o que que significam os comandos você vai interpretar né e vai escrever uma série de ações naquele programa é como se você estivesse contando uma história na qual você vai ter que ler, interpretar, construir você tá construindo uma história ao construir um programa tá muito bem então aqui ó eu tô descobrindo que esta variável é do tipo int porque no momento que eu atribuí um valor um número ele disse olha pra esta variável poder receber esse número tem que ser do tipo int tá agora eu poderia vir aqui e construir uma outra variável vou botar x aqui só pra gente não ficar com o mesmo nome e botar por exemplo 23.0 obviamente isso aqui não é tipo int não é tipo inteiro né então veja que na primeira variável eu recebi o tipo int mas o segundo tipo de variável ele não é um tipo é igual ao do primeiro aqui as vezes ele põe esse helpzinho mas não tem problema pronto x então agora eu vou imprimir o tipo da variável x olha ele disse que é tipo flutuante ou float que na verdade são os tipos com casas decimais número real tá então ele já entendeu que pra poder registrar armazenar na memória aquele valor do tipo real ele tem que colocar um tipo diferente e ao usar um tipo diferente eu gasto mais memória tá então a memória hoje em dia é um recurso bastante grande você pode acabar esgotando de qualquer forma mas praticamente a gente não vê limites na memória mas antigamente não era tão simples assim tá ainda hoje você pode acabar com a sua memória de uma maneira muito rápida muito simples se você não tomar cuidado tá e agora a gente vai pro último tipo então pessoal que é esse tipo aqui ó que é o tipo palavra então vamos lá palavra eu vou escrever vamos colocar nada pronto eu não tô sem ideias eu vou colocar nada tá então agora eu vou botar o tipo desse dessa desse y repara não é porque x e y que tem que ser número tá pessoal aqui é arbitrário o nome da variável e o que você vai armazenar o tipo que você vai armazenar olha tipo string ó str str tá certo então esses três tipos aqui a gente consegue fazer muita coisa bacana muita coisa legal e com isso pessoal pra próxima aula eu vou mostrar pra vocês com o que a gente pode trabalhar como é que a gente pode trabalhar com esses três tipos aqui e os cuidados que você deve tomar na hora de escolher os tipos ou usar os tipos diferentes variáveis tá bom então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado curtam esse vídeo deixe o seu joinha registrem-se no canal divulguem pros seus amigos porque o propósito desse projeto Python para Todos é divulgar o conhecimento de Python e mais do que isso é tudo sem propaganda sem taxa de inscrição tudo livre porque não dá mais pra esperar que as pessoas programem Python infelizmente a realidade hoje se impõe as pessoas tem que aprender a programar até para serem pessoas melhores cidadãos melhores conseguirem os dados por si e não dependendo dos outros hoje mais do que nunca a gente tem um monte de informações um monte de dados mas sem a capacidade de organizar que é dada pela programação a gente não vai ser capaz de fazer isso então não esquece de curtir de divulgar esse projeto porque isso vai ajudar a gente a que mais pessoas tenham a possibilidade de aprender a programar é isso muito obrigado e até a próxima aula pessoal tchau